A Polícia Civil de Espinosa, no norte de Minas, concluiu ontem um inquérito que apurava a suspeita de agressão do ex-goleiro da Chapecoense, Ivan Soares, a ex-namorada, no mês passado. Segundo o delegado Eugécio Coutrin, Gilcivan Soares da Silva, de 34 anos, foi indiciado por violação de domicílio e vias de fato, que é agressão sem lesão corporal. O atleta também era suspeito de roubar um celular, ameaçar a ex com uma faca, e de destruir um salão de beleza. O delegado informou que esses crimes imputados ao goleiro não tiveram prosseguimento ou as vítimas envolvidas não representaram queixa contra ele. O atleta vai responder em liberdade. Ivan, como é conhecido, foi ouvido em Chapecó, Santa Catarina, no transcorrer do inquérito. O goleiro teve o contrato reincidido com a Chapecoense logo após a repercussão do caso. Na época da suposta agressão, o atleta tinha sido liberado pela Chapecoense para resolver problemas pessoais e foi até o município, no norte de Minas, para tentar retomar a relação com a ex. Nossa equipe entrou em contato com o goleiro, que está na cidade, e disse que nem estava sabendo da conclusão do inquérito, mas que sempre soube que não tinha feito nada de errado. Diz que por causa de uma irresponsabilidade de pessoas que queriam prejudicá-lo, a vida dele mudou muito, inclusive perdeu o emprego na Chape. Ivan contou que está cuidando da saúde, da cabeça, que tudo está nas mãos de Deus, pois passou por momentos muito difíceis. Sobre ingressar em outro clube, ele informou que já está em negociação com outros times e que em breve retorna aos gramados. Tchau.